E eu que já desenhei os dois e o MC Pedrinho comentou Ela quer me ver, disse que não vai me dizer Hoje é aqui, vai ser surpresa Ela quer me ver, eu não consigo me conter De pensar Coisa simples, nós faz acontecer nesse melhor lugar Mas é brabo mesmo, postura de bandido Ela quer me ver, disse que não vai me dizer Hoje é aqui, vai ser surpresa Ela quer me ver, eu não consigo me conter De pensar